Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que vocês vão ver esse vídeo, né? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E aí gente, mostrar pra vocês hoje também um pouco de tudo, né? Novamente, todo dia um pouco de tudo, né? É só pra mostrar pra vocês, gente, né? Os porcos, né? O marido tratando os porcos hoje. E como que é a rotina aqui na roça, né? Agradecer a Deus, né? Por tudo. E tem chovido, né? Agradecer a Deus por essa chuva. E vai chover de novo, que já tá começando, né? Deus é maravilhoso, né? Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Agradeço também por todos vocês, né? São os meus inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha só. Vai chover agora, hein? Agora, agora, agora. De novo. Choveu a noite inteira. Ontem choveu também. Oi, gente. Hora de tratar dos porcos. Hora da janta, né? Tá tudo doido pra comer. Parece que nem comeu hoje. Olha só. Olha aí. Nossa, que que é isso? Meu Deus do céu. Olha só. Gente, ele tá gordinho mesmo, viu? Aqui, ó. Olha, Javi. Tá molhado aqui, porque não adianta. O meu marido lava isso aqui, rapa, mas chiqueiro é chiqueiro. Porco é porco, hein? Não tem jeito, não. Essa é a terra. Que é a realidade da roça. Gente, isso aqui é pra vender, viu? Ei, o que que é isso, hein? Eles estão comendo ração, casquinha de soja e soro. E as porcas que tá mojando, tá quase parindo, gente. Tá quase chegando o dia. Tá? Tá quase acabando. Então. E aí Opa, sem brigar, ué Que isso Olha aí, que maravilha, né Benção de Deus É assim? 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 assim, esse aqui, olha gente, beleza. Esse aqui é uma raça peladinha. Olha que vantar. Olha só. A minha torre é que eu souber em esse mesmo. Beleza, Caminho. É, não. Vamos ficar arrumado, queria que eu souber. Comer pra aqui. Janta bem, viu? Pra vocês engordarem mais rápido. É tudo uma maravilha, né, gente? Deus é maravilhoso. Meu marido foi buscar mais comida pra eles, né? Eles estão comendo ração, soro, a gente tá fazendo um soro caseiro em casa, né? E casquinha de soja. Olha que lindo, né? Agora tá bem de tardezinha. Já é quase umas seis horas, né? Não sei bem, mas acho que já tá sendo umas seis horas já. É muito barro aqui, né, me empurrar, porque tem chovido, gente. Mas choveu bastante. Aqui tem até luto. E vá feio, né? Mas graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus pela chuva, né? As chuvas são bênçãos. A chuva é vida, né? Chuva é vida. Aí. O rio, gente, tá vendo? Tá, né? Ó, derramando. Olha só, que coisa mais linda, né? Natureza linda, maravilhosa, né? Benção de Deus. Deus é tudo em nossas vidas. Deus é tudo em nossa vidas. O rio vai pôr mais comida pra eles. Eles come todo tanto de comida que põe ali é pouco. Eles podem pôr mais que eles comem. e aí e aí Everto, vocês ainda querem comer mais? Eu te conto uma coisa, viu? Será que eles vão comer tudo? É, eles levam um pouco de noite para comer. Ele já matou bastante, viu? Ainda tem essa tanta aí, viu? Eram quantos? Eram 18? Mais um casal. E ainda tinha mais um casal, né? Que era de raça. Mas aí meu marido resolveu matar porque estava batendo esses aqui, né? Com bastante, vai dormir. E aí? 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 E aí, gente? próximo vídeo, se assim Deus permitir.